Música Fala galera do canal, está começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, tá? E dessa vez a gente vai falar de um quadrinho que eu já tinha mencionado antes no nosso programa do Guia para Novos Leitores por isso que eu estava recomendando que vocês pudessem começar a ler quadrinhos, se interessar poderiam comprar Convergência que é uma mega saga da DC que está sendo lançada agora no mês de Fevereiro na verdade já estamos em Março estava previsto para Fevereiro, mas chegou em Março, tá? que é uma saga que praticamente parou todas as revistas da DC da banca exceto Lanterna Verde e Arqueiro Verde não sei se a cor deles tem a ver com isso, acho que não, tá? mas, então, essa semana, cara, primeira semana de Março houve uma enxurrada de quadrinhos Convergência na banca e todos traziam, assim, algum personagem ou dois personagens no título geralmente dois personagens no título com o nome Convergência junto então, por exemplo, saiu Batman Sindicato do Crime Convergência saiu Novos Titãs Convergência Mulher Maravilha e Aquaman Convergência e o que é isso, cara? são histórias que juntam esses personagens, tá? em versões alternativas deles não alternativas, essa não é a palavra mais adequada em versões que já aconteceram em algum momento no universo DC, tá? e aí eles se encontram, eles interagem sei lá exatamente muito bem como é que funciona isso porque eu não me interessei muito por elas, não, tá? como a gente tá aí com muita coisa saindo na banca as coisas tão caras e tudo mais não dá pra comprar tudo então aproveitei até um certo refresco da... de não comprar tanta coisa assim embora... acho que eu só compro Batman mensal mas tudo bem e isso daí não é o que a gente vai ver agora mas então, cara além dessas revistas que vão sair que tão saindo aí praticamente todas que estavam previstas pra fevereiro já saíram em uma semana só a banca ficou lotada de revistas eu acho que só não saíram duas da lista que tava prevista pra sair de toda a lista que tava prevista pra sair é... saiu Flash e a Força da Seguração Arguequina Sindicato do Crime Aventuras do Superman e Região dos Super-Heróis Mulher Maravilha e Aquaman Bat-me os Renegados Os Novos Titãs e... e só tá faltando ainda sair Shazam e Homem Borracha Sociedade da Justiça e Sombra do Batman Essas três vão completar todas que estavam previstas pra fevereiro junto com a Convergência número 1, tá? Que é essa daqui que é o tema de hoje, finalmente a revista que a gente vai pagar hoje falem muito já mas é essa daqui, tá? Convergência número 0 essa revista aqui, cara que tá com 52 páginas capa cartonada cartonada não capa normal deles papel sim, é um papel diferente aquele papel melhorzinho aquele papel brigante, tá? né? aquele papel jornal tosco é... tá custando nem tá tão cara 6,90 por 52 páginas de papel especial tá bom o preço e o que é que tem aqui dentro, cara? eu não sei ué, como assim, Rodrigo? você não sabe e tudo mais cara, eu me senti meio lendo um... meio que um caça-níquel mesmo com isso aqui, tá? eu vou te explicar porquê é... a saga Convergência pelo que eu tô vendo ela só... só faz parte ela vai... a saga mesmo se passa em 3 revistas eu comecei a achar estranho o fato de você juntar muitos universos que já... 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 já houveram, né? durante o... durante a... a trajetória da DC você juntar muitos universos numa... numa saga tão curta é uma saga que vai se passar em 2 meses na banca eu já achei meio estranho isso, tá? esse número 0 com 52 páginas ele foi um pouco fino pro meu gosto, tá? não pro meu gosto mas pro que eu esperava que fosse a série eu acredito que 1 e 2, cara eles vão ser encadernados maiores desses que vão custar 20 e poucos reais e vão ter aqui cento e poucas, duzentas páginas porque se não tiver isso realmente vai ser uma coisa assim... bem diferente do que eu imaginava porque a proposta, cara pelo menos quando eu li sobre eu achei que ia ser o quê? vamos pegar todos esses momentos que houveram no... no universo DC eu até fiz um programa explicando mais ou menos como eu achei que seria, né? que é... vamos imaginar que você pega todos os filmes que já tiveram do Batman que já... ou houveram filmes do Batman em várias versões com vários atores e... ou os do Superman e as séries do Superman vão botar todos esses caras no mesmo lugar caindo na porrada e ver qual deles vai se tornar o... o verdadeiro ou o que vai ficar pro... pro universo, tá? algo mais ou menos assim e é essa a proposta, tá? e eu achei que isso ia render a guia páginas e páginas de história que eu não sei realmente se vai render, tá? mas vamos voltar aqui pra essa edição a edição em si, cara ela não é ruim não é uma história horrível e tudo mais só que ela não tem praticamente nada aqui dentro é... a gente pega um Superman pós a saga eu esqueci o nome Condenado é Condenado? é... eu acho que é Condenado bom é uma saga que eu não quis ler tá? que é o Superman caindo de novo na porrada com o... com o Apocalipse e ele é infectado pelo vírus do Apocalipse e tudo mais isso foi uma minissérie em duas edições minissérie não foram dois encadernais que saíram ano passado e você encontra pela internet mas eu não tive nenhuma vontade de comprar isso acontece depois porque o Superman pega o Apocalipse e leva pra um buraco negro e aí lá dentro é o que acontece aqui e aqui o que o Superman se depara quando ele chega no buraco negro ele encontra o querido amigo dele é... Brainiac tá? que adora perturbar o Superman e a gente nunca sabe exatamente como é o Brainiac e a gente começa a descobrir que existe algum plano alguma coisa estranha por trás tá? e... e é basicamente isso cara o Superman confrontando o Brainiac nessa edição descobrindo não sei bem se descobrir a palavra porque a gente não descobre muita coisa a gente não descobre nada é... 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 basicamente o epílogo da história que tem aqui mesmo tá? aqui não tem uma história propriamente dita é isso que eu achei estranho é uma coisa que que não diz nada é... é... é muito... eu não sei se vocês já vieram a... os livros da Torre Negra tá? que é uma série sensacional do Stephen King em sete livros que ele levou 30 anos pra escrever uma coisa de louco cara mas o primeiro livro o primeiro livro não tem quase nada é um livro fininho e... que você termina de ler e fala assim tá aí e aí? aconteceu alguma coisa aqui? que eu... eu perdi? então cara a gente tem o Superman confrontando o Brainiac ali meio perdido o Brainiac fala uns negócios pra ele que ninguém entende e enquanto ele conversa com o Brainiac as versões de Brainiac vão mudando em cada quadrinho tem um Brainiac diferente mas é aquele Brainiac que tá falando com ele então é uma coisa meio louca sei lá eu achei confuso confuso e meio sem propósito porque não parece levar lugar nenhum tá? mas basicamente é isso ele vai te dar um epílogo vai te dar o start pra uma história que pelo visto vai vir em dois encadernados e eu não sei se ela vai render grandes frutos infelizmente a verdade é essa não é uma HQ ruim não é mas eu realmente não sei se tem futuro infelizmente eu não sei se ela tem futuro aqui a gente tem vamos pelo menos agora falar das coisas de mais coisas nessa briada a arte da revista é muito legal é de um carinha chamado vamos lá Itzan Van Svai Cyber algo desse com uma pronúncia parecida com essa tá? e esse cara aqui é que tem desenhado lanterna verde é que tem desenhado algumas revistas é que tem uma arte legal e tal a única coisa que me incomoda mas não é culpa dele mesmo esse uniforme tosco do superman dos 952 cara eu detesto essa roupinha mas isso pode ser chatice minha e tudo mais eu acho que essas coisas funcionam muito bem pra filme mas porra não precisa ir pro quadrinho cara mete o cara no colácio o que era muito mais legal com a cueca mesmo por cima da calça era legal era legal tá? pô a arte do John Barney vamos voltar olha lá o review que eu fiz cara do do encadernado da Salvat da Salvat não da Igualmós é superman o homem de aço cara que coisa linda aquele superman e esse superman com essa coisa meio armadura meio sei lá acho tão tosco cara tão tosco mas aí não é culpa do cara tá? a arte dele é legal é uma arte com bastante detalhe é uma arte bonita tá? com umas sombras e tal o colorido funciona é o que eu acho que tem que ser um quadrinho de super herói com relação a isso eu não vou reclamar tá? o roteiro cara é que eu não tenho grande problema no roteiro porque realmente eu acho que não tem aqui uma história aqui ainda do do a convergência ainda não tá aqui cara eu acho que isso aqui é realmente como eu falei meio que um caça níquel pra gente comprar mas que aqui ainda não aconteceu nada e talvez o que tem aqui seja irrelevante tá? pode ser que o número um seja foda e comece realmente a história mas aqui me pareceu meio irrelevante eu fiquei com essa com essa impressão de que não aconteceu nada aqui tá? o roteiro cara como eu falei é de uma dupla Dan não vou saber pronunciar mesmo o nome desse cara e Jeff King Jeff King particularmente eu não faço ideia de quem é o Dan cara ele já escreveu Superman a morte do Superman tá? ele era um dos caras que estavam envolvidos lá no texto da morte do Superman uma história de qualidade bem duvidosa tá? embora importante bem duvidosa ele também era um dos roteiristas do Homem-Aranha na época da saga do clone você tava começando a ficar preocupado né? talvez devesse se você pretende continuar comprando o Convergência cara esse cara esse cara tem um uns trabalhos meio meio duvidosos na mão dele mas eu vou comprar o Convergência número 1 e vou ver qual é tá? porque eu acho que a proposta é legal e acho que pode render alguma coisa mas aqui ainda não rendeu nada assim pode ser que tenha alguma mensagem subliminar algo escondido aqui que eu não tenha que eu realmente não tenha enxergado mas tem um outro ponto positivo embora também bom se realmente se eu fluir isso aqui vai ter alguma utilidade tá? a gente tem boa parte das páginas da revista tá? explicando pra gente é... quais são os universos que fazem parte tá? do Convergência então aqui a gente tem ó as capinhas com revistas e aí diz quais são esses universos quando eles apareceram no universo DC tá? a gente tem muita coisa da década de 60 70 a gente tem muitas coisas inéditas no Brasil tá? então uma coisa bem legal tem muita coisa aqui que eu li tem coisa aqui que eu tenho mas também tem muita coisa aqui que eu nunca ouvi falar e aí que entra o negócio cara entra pelo menos uma coisa legal que eu já tinha falado que era uma oportunidade pra você começar a ler quadrinhos com isso aqui aí como é que eu vou ler uma batalha entre várias dimensões universo se eu nunca li nada se eu não conheço nada e tudo mais vai ficar confuso cara tem coisa aqui que nunca nem foi publicada no Brasil tá? tem coisa aqui que foi publicada no Brasil na década de 70 pela RGE pela Ebal pela Block sei lá por editoras que nem existem mais tá? então boa parte das coisas que tem aqui é inédito pra todo mundo cara então eles vão fazer de um jeito que você consiga ler tá? então essa número zero como eu falei se tu vai acompanhar aqui mesmo tá interessadão na convergência vamos pra número zero né? é o epílogo da parada e tudo mais mas já vai se preparando que não é nada de outro mundo não é não é o começo mesmo da saga geralmente essas edições número zero são pra isso né? até falando em zero ele também escreveu zero hora que eu comprei tem um mês que eu comprei isso aí ainda não li mas eu mostrei aqui que eu tinha comprado num cego zero hora ele também é o roteirista do zero hora a gente já viu que é um cara que tá envolvido com os negócios mais ou menos tá? mas vamos ver cara convergência número 1 deve chegar na banca semana que vem aí eu compro e digo o que eu achei se eu achar muito bosta a edição número 1 aí eu nem compro a 2 e falo pra você também não comprar mas se eu achar que realmente vai ter algum potencial que é legal aguarda aí o review que vai sair tá? e aí fica por tua conta e risco cara se tu tá comprando tudo da DC mesmo e tudo mais compra essa daí que eu acho que pode ser interessante pra você mas como eu falei eu não entendi muito bem o que que tava rolando ali na convergência número 0 já guardei no meu saquinho que eu vou guardar agora lá na minha prateleira e é isso aí espero que você tenha curtido aí esse review dessa edição peculiar tá? convergência número 0 tá na banca da Panini e é até o próximo Crise nas Infinidas Barbas com algum quadrinho aí que eu não sei qual vai ser mas vai ser alguma coisa legal ou não até a próxima